O que é o Parlamento Europeu? Temos que claramente discutir a afetação orçamental que a Europa tem, porque só após essa discussão é que nós conseguiremos reduzir os impostos e eliminar a presença do Estado. Eu noto que todas as suas respostas vão dar à questão orçamental. Certo, é natural, porque nós temos que ver as prioridades políticas e ver com que dinheiro é que elas se pagam, porque eu vejo muita conversa, mas se nós não tivermos uma correta correspondência entre prioridades e recursos, não vamos conseguir fazer política alguma, só vamos fazer conversa e demagogia. E, portanto, aquilo que é necessário é olhar para o orçamento europeu. O orçamento europeu, por exemplo, neste momento, para programas que as pessoas valorizam na Europa, por exemplo, o Erasmus, configura ou concede cerca de 2.500 milhões de euros por ano. Para o eixo da cidadania e segurança, 4.000 milhões de euros por ano. Para a PAC, 60.000 milhões de euros por ano. Falamos muito de alterações climáticas e de necessidade de combater os gases de estufa, pois sabe que a Europa, todos os anos, o conjunto de Estados europeus concedem 50.000 milhões de subsídios em energias fósseis. E só dos cofres da União Europeia e do orçamento comunitário vêm quase 4.000 milhões de euros. E, portanto, são estas contradições que, enquanto nós não formos capazes de endereçar e de corrigir, vão fomentar as divisões, vão fomentar uma falsa e uma má alocação de recursos, e, naturalmente, vão fomentar também a impossibilidade de reduzir os impostos, porque é evidente que eu concordo que os impostos têm que ser reduzidos. Aliás, tem que ser, e só com a redução da presença do Estado... Aliás, é a principal bandeira do seu programa, a redução da carga fiscal. Só com a redução do peso do Estado, com a redução da burocracia, com a eliminação de barreiras que inviabilizam a convergência económica, e, obviamente, com a correta reafetação dos recursos, é que teremos possibilidade de devolver a decisão às pessoas, e isso significa devolver a capacidade orçamental às famílias e às empresas, e não termos a União Europeia, que, frequentemente, é um servidor de recursos. E dou-lhe outro exemplo, só para terminar. Falávamos do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tem um orçamento de 2.000 milhões de euros. Sabe quanto é que tem a Comissão Europeia? 3.500 milhões de euros. Onde é que está o foco, o centro neurálgico da democracia na Europa? Está no Parlamento. Penso eu, não está na Comissão Europeia. E, portanto, é só contradições. Vou passar...